O encontro de Deltan Dallagnol, deputado federal eleito pelo Podemos com apoiadores e eleitores, foi no Clube do Idoso, no bairro Planalto, aqui em Pato Branco. Ele fez quase 345 mil votos, 12% dos votos válidos em Pato Branco. Deltan é filho da cidade. Deltan é patobranquense, Deltan nasceu em Pato Branco, cresceu em Pato Branco na rua Itacolumi, andando todo dia até o Colégio Mater Dei, hoje essa grande potência, Unimater, que dá orgulho para todo patobranquense. Cresci aqui, aprendi aqui, carrega os valores aqui, aqui que eu cresci, ouvindo a minha mãe dizer, a partir da nossa produção rural, que é aquilo que a gente planta, a gente colhe, com base em Gálatas 6-7. Aqui que eu aprendi na primeira igreja Batista de Pato Branco, sobre a liderança do tio Vasco, o doutor Vasco, médico, saudoso o doutor Vasco, e que era também pastor nas horas vagas, aqui que eu aprendi valores e princípios cristãos que eu carrego e sempre vou carregar comigo ao longo de toda a vida. Eu quero ir para Brasília, carregando os valores e princípios que eu aprendi, com os meus pais e com a igreja aqui em Pato Branco. Deltan aproveitou para agradecer os votos alcançados. Só em Pato Branco, mais de 5 mil votos. Eu aprendi com o meu mestre, o mestre Jesus, que ele curou 10 pessoas e só uma voltou para agradecer. E eu estou aqui para obedecer esse ensinamento da gratidão, para agradecer vocês e dar 345 mil obrigados, que é o número de votos que esse projeto nosso, seu, meu, nosso, recebeu, que é esse projeto de boas causas, projeto de combate à corrupção, de competência, de honestidade e de capacitação na política. Também falou sobre suas principais bandeiras como parlamentara. É construir, em primeiro lugar, um espaço de segurança jurídica para o empresário, para o funcionário, para todo mundo poder trabalhar. Dentro dessa segurança jurídica, a gente precisa proteger a sociedade contra os crimes, a gente precisa de uma lei efetiva, a gente precisa reformar o Judiciário Supremo Tribunal Federal e precisa restabelecer o combate à corrupção no país. Sobre essa base de justiça, a gente precisa construir prosperidade. Precisamos de reforma tributária e administrativa para que o empresário, o empreendedor, possa gerar riqueza, seja o produtor rural, seja o industrial, seja o comerciante, possa gerar riqueza e, com essa riqueza, a gente possa reinvestir uma parte disso para gerar infraestrutura e educação, que são os maiores pilares do desenvolvimento de qualquer nação ao redor do mundo, junto com a tecnologia.